Estamos ao vivo em Panorama, a gente hoje tem a inauguração do bairro Conveniência IP, novo estabelecimento comercial aqui do bairro Nosso Teto em Panorama. O estabelecimento pertence ao José Francisco Popular Zé Verdureiro, trabalhou por muitos anos vendendo verduras aqui na cidade e agora está entrando nessa nova empreitada. Claro, evidentemente que toda a inauguração, nós estamos vendo o áudio aqui, está perfeito. Só dar uma diminuidinha aqui do... Toda a inauguração tem um momento festivo, então devido à inauguração, hoje, sabadão e amanhã, domingo, vai ter forró, né? Vai ter um forrózinho pra nós, né? Hoje alguém na show de... Monte Castelo. Monte Castelo? Monte Castelo. Você já tocou por aí, pessoal? Eu já conheci o região. Eu estou em Monte Castelo, Guatapuranga, Tupi Paulista, sempre que a gente está fazendo alguma coisa lá. Que bacana, que dia especial pro meu vizinho aqui, então. E amanhã é delírios do forró. Delírios do forró amanhã também, fazendo aquela domingueira gostosa aí pra vocês. E todo mundo convidado aí pra comparecer aqui com a gente. Hoje que horas começa o forró? Hoje é a partir das nove horas. Às vinte e uma horas. Claro, é um bar e conveniência. O horário de funcionamento é durante a semana. Das sete às dez. Das sete da manhã às vinte e duas horas. Isso. Que bacana. Então, aos pouquinhos, você está dando uma incrementada aí, né? Exatamente. Aí a gente vai, devagar, vai aumentando as coisas, né? A gente começou aí, mas não estava cem por cento. Mas toda semana a gente vem... Está colocando coisa nova. Vamos com novidades. Vai aparecer novidades aí futuramente. Que bacana. A câmera pode mostrar um pouquinho pra lá. Nós estamos aqui na rua Antônio Ramos da Silva. Agora pode mostrar um pouquinho pra cá. Antônio Ramos da Silva, bem do lado do campo de futebol aqui do bairro Nosso Teto, viu gente? Então hoje à noite começa a inauguração do bairro Conveniência IP. IP aqui do meu vizinho José Francisco Popular Zé Verdureiro de Panorama. O Gui na Show. Faz aquele convite então pra todo mundo que gosta de forró pra correr pra cá pro bairro. Então, quem gosta de dançar uma vaneira, uma rumba aí, que o pessoal daqui de Panorama gosta, né? É rumeiro. Pode vir pra cá que vai ter uma rumba gostosa aí pra nós estar fazendo aí pra vocês. Beleza? Que bacana, que bacana. O forró, o pessoal já vai começar a perguntar. O forró é hoje e amanhã só, né? Hoje e amanhã. Inauguração. 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 Bacana. Então o pessoal gosta de forró. Dá um pulinho hoje aqui no bairro Conveniência do Zé Verdureiro. O Panorama Notícias ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau. Pode concluir.